Ainda falando de homenagens, os baixinhos de uma escola particular também deram seus recados. A minha mãe é muito carinhosa. A minha mãe é muito legal, eu amo muito ela. Eu amo minha mãe desde que eu era bebê. Mamãe, eu te amo tal. Mamãe, eu te amo. Beijos. Mãe, você é tudo pra mim, eu te amo muito. Mãe, eu te amo muito. Eu amo muito minha mãe. Mãe, eu te amo. Minha avó também. Essa escola realizou apresentações onde as crianças fizeram homenagens às suas mães. Eu não sei o que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho. E hoje eu agradeço com um beijinho. Mamãe, eu sempre sou bebê. De agora até quando eu crescer. As apresentações contaram com festa, música, dança, poesia e também muita emoção. Bom, foi uma semana muito agitada, muito envolvente, onde a gente conseguiu trabalhar música, trabalhinhos manuais, lembrancinhas. E assim, foi uma semana muito alegre mesmo. E pra fechar, a gente conseguiu fazer essa apresentação linda aqui, onde a gente contou com a presença das mães e dos pais, ou seja, a família envolvida na escola, que isso é muito importante. Eu vou saber que você está aqui comigo, com o destino de mim, saber que a gente tem uma vida, uma... Eu vou saber que você está aqui com a presença das mães e 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 das mães.